Live Mundial FM Meus queridos, eu quero hoje falar com vocês algo muito importante. Sonhos, pensamentos de realização, todos nós temos. Mas precisamos de ter o discernimento, a sabedoria, a coragem, a intenção, sim. Mas tudo gira em torno de uma palavra chamada determinação. A determinação, na realidade, são duas palavrinhas, determinar e ação. Não adianta você determinar e não ter a ação adequada. E não adianta você querer ter uma ação se você não tem uma determinação daquilo que você quer. E é muito interessante que neste momento que nós vivemos, as pessoas têm sonhos, têm os seus desejos em realizar. Mas a falta de confiança em si é uma coisa que a gente percebe que está pautada, está fundamentada no coração de cada um. E acima de tudo, para que essa determinação aconteça, nós precisamos vigiar e policiar o nosso pensamento, a nossa mente. É sabido que a mente mente, mas toda vez que você ouve aquela mente, aquela palavrinha, isso não é para você, isso não é contigo. Por que você quer isso? Nossa, isso é orgulho, isso é prepotência. Você está viajando aí por uma vibe que não vai chegar nunca a uma realização. Então, quantas pessoas, a gente vê assim, quantas pessoas que ouvem a rádio mundial, a rádio vibe mundial, aliás, e que querem fazer as coisas, e eu estou vendo e fica um ano pensando, dois anos pensando, e ouve um, e ouve o outro, e ouve o outro, e ouve o outro, e passam dois anos e a vida naquela situação, que em vez de melhorar, piora, e a pessoa está pensando. Ela continua meditando sobre o que fazer da vida dela. Falta a determinação. Então, gente, é assim, quanto mais você se encontra em uma situação delicada e não age prontamente, é que nem uma coisa, né, que nem quando você está fazendo um doce, você coloca uma certa substância lá para engrossar, que todo mundo sabe o que é, então você coloca ali e aquilo vai engrossando, aquele mingau vai engrossando. A vida vai fazendo isso, a situação vai fazendo isso, por quê? Você está percebendo que você está numa cilada programada por você mesmo, ou, por mais que tenha alguma coisa de terceiros neste meio, você abriu a guarda. Somos nós que escancaramos a porta para uma energia negativa. Ou porque a gente confia demais numa pessoa, naquele amor, naquele gostoso, naquele bacana e tudo mais, toma, ou porque de repente você é imbuída de muito conhecimento, você sabe muitas coisas, você sabe administrar e você se coloca acima de Deus numa empresa, toma, porque faltou humildade. Então, somos nós que abrimos as portas, querendo ou não, as nossas atitudes, a nossa maneira de ver a vida, porque a maneira de ver a vida é a de cada um. Eu vejo de uma determinada forma e fulano vê de determinada forma, então a verdade dele pode não ser a minha. Mas a realidade está aí. Então, se você vê uma coisa como muito real e você percebe que isso impacta as pessoas e que as pessoas começam a torcer um pouco, dá uma revisão no que é concreto para você. Dá uma revisão se isso que você está considerando, se realmente tem a ver. Por quê? Por mais que a gente tenha um plano elaborado daquilo que eu pretendo fazer e determino na minha cabeça, a ação vai ter que existir. Só que também envolvem outros aspectos. se você tem uma determinação, se você determina algo na tua vida e você não tem a competência de agir, de ter uma ação adequada para aquilo que você determinou, não vai acontecer. Não vai acontecer. E nessas idas e vindas, a humanidade acaba entrando num emaranhado tão grande que ela começa a dar um nó nela mesma e aí envolve todos os setores da vida dela, mental, emocional, espiritual, físico, vai tudo por água abaixo. E começa a agregar energias bem densas e bem pesadas, que vivem disto. Vocês que ouvem a vibe mundial, vocês sabem muito bem o que eu estou falando, vocês não são inocentes na energia. Quando você vibra num campo pesado e negativo, e de que só o que você quer é que está certo e o mundo está errado, você ali não está imbuída do teu sexto sentido em todas as situações, não. Você não está muito aprumada no seu eixo. Ok? E não estando aprumado no eixo, as consequências vêm. Ao passo que você também tem uma boa intenção, eu quero tanto isso, eu desejo fazer, eu quero fazer alguma coisa pela humanidade, porque isso, porque aquilo. Mas não tem uma ação, não está determinada naquilo que você quer, você não coloca isso como uma pauta da tua vida ser realizada. Ah, mas será? Mas eu já tenho X anos de idade, eu acho que isso não é para mim. Mas eu tenho tanta vontade de realizar isso. Nossa, esquece, você está num diálogo, num monólogo, que não vai chegar a lugar nenhum. Então, minha gente, a vida exige de nós, em primeira instância, a sabedoria. Procura ter uma sabedoria daquilo que você quer. Entre em conexão com o teu eu divino, e fala, Senhor, o que eu quero, o que eu desejo, está correto? Vai vir a resposta no teu coração. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.